Quem vê o Mion, não vê o Marcos. Pra eu chegar aqui, eu tive que lutar. Passei por altos e baixos. Eu sei, hoje muita gente fala do Mion. Mas eu também sei qual banco fala com o Marcos. O banco que ajuda você a chegar lá. Keep going, Marcos. Itaú Uniclass. Pra você chegar lá. Keep going. Tchau.